Vamos conferir mais um, Tona Branca, moradores cobram asfalto na rua Governador José Rondon, no Jardim Itororó, sabe aonde? Vazia Grande, vamos ver. Bom dia, Edvaldo. Aqui é o Roberto, aqui do Jardim Itororó, Vazia Grande. Fico indignado que o asfalto está passando logo ali do outro lado da avenida do ônibus e aqui na nossa rua até hoje não passou. Fico prefeito, o que está acontecendo, que até hoje não passou asfalto aqui na nossa rua, na Governador José Rondon, Vazia Grande. Muito obrigado, deixei minha indignação. Valeu, querido. A Prefeitura responde para você aí. Ela informou que irá lançar uma nova etapa de programa de asfalto ainda nesse primeiro semestre. As licitações estão na fase final. Intervalo e a gente volta.